Conhecendo as partes do notebook. A gente liga o notebook e normalmente cada um tem um lugar de lugar de ligar aqui, o meu, alguns são no teclado mesmo, então ligou. Aí tem os programas aqui, os aplicativos, os programas aqui, o meu, o meu não tem, de cima para baixo. O navegador, a lixeira, um programa, esse aqui é outro programa musical, né, iTunes, a impressora, outro navegador, o Google, outro navegador, o Microsoft Edge, um aplicativo de música, de tudo, né, que ele lê tudo, é o VLC Media Player, lê qualquer coisa. E outro, é, um programa de xadrez, né, Chess Base Reader 2017. Então, a gente começa aqui. Você tendo todos os programas que você usa, existem vários outros, né, você escolhe. E agora vamos ver a marca, tem a marca, esse é o Windows 10, embaixo tem isso aqui, ó, vamos ver. A janela do Windows sempre indica alguma coisa, certo? Ela tá aqui não à toa, não. Tem ela aqui e tem ela aqui, ó. Aqui é a janela do Windows. E aqui é a janela do Windows. Sempre tem alguma coisa nela. Pode fazer várias coisas com ela. Aqui, digite aqui para pesquisar. Você pode digitar aqui, digitar aqui o que você quiser ver, nos que tem no seu computador. Um designzinho, parece que é de pimenta, malagueta, não sei. Essa parte aqui, ó, tudo tem função, tudo faz alguma coisa. Ó, quando você clica, ó, visão de tarefas, você vê, vê quais são as tarefas que você tá usando, entendeu? O que tem no seu computador, aí você vai ver aí. No caso, eu não botei nada. Tem algumas coisas aqui em JPEG, o Spotify que tá ali aceso, mas se tivesse outras coisas, ele pegaria e você veria tudo aí que tá aí de tarefa. Aqui é a janela da Microsoft. Quando você coloca assim, ó, e deixa o cursor, ele diz o que é, entendeu? Aqui, ó. Você coloca o cursor em cima, então, visão de tarefas. Bota o cursor em cima. Essa seta aí a gente chama de cursor. É, botou aqui, aí tem Microsoft Edge. botou aqui, ó, botou aqui, ó, e-mail, todos os seus e-mails, você vai clicar aí. Botou aqui, Microsoft Store. Store quer dizer inglês, loja. A loja da Microsoft. Então, tudo que você quiser comprar, baixar, tudo gratuito, pago, você vai aqui na loja, entendeu? Se não tiver na loja, você tem que ter o site oficial pra não entrar em, é, o pessoal não bota aviso pra você. Eu falar, não entrar em SPA. Aqui, é explorador de arquivos. Então, quando você clica aqui, você vai ver tudo que tem no seu seu computador, seus arquivos, tudo mais, entendeu? Aqui é outro navegador, o Google Chrome. Aqui, eu já desço, porque muitas vezes vai fazer, escrever alguma coisa, né? Microsoft Office. Isso aqui é o que a gente escreve, né? Chamada de Word. Olha lá, Microsoft Word de 2007. Aqui é outro navegador. Eu gosto dele. É o Firefox. E aqui, é a parte de música. Se você quiser ouvir algum cantor, alguma coisa assim especial. Aqui tem de tudo, pô. É uma coisa bem bolada essa tal de Spotify. Esse aqui é o free, ó. Spotify free. E tem um pago também. Eu pago milhões de vezes o melhor. Aqui, você vê o... O tempo, essas coisas assim. É... O que tá acontecendo aí na cidade. Tipo, né? Noticiários. Aqui... Vou apagar aqui, porque ficou aqui. Aqui, ó. 30 graus centígrados. Eu acho que é 30 graus Celsius. Eu acho que é isso. Aqui, ó. O... A temperatura do... De que estamos aqui na nossa terra. Na nossa cidade, no caso. Bom, ó. Essa seta, sempre é... É... Coisa de diálogo, entendeu? Tem sempre alguma coisa na parte de diálogo. Você clica, você vai ver... Uma seta assim é diálogo. Eu sou um de caixa de diálogo. Ó, clica. Aí, tem o que aí? Tem... O... Brutu... É... Essa parte aqui é que tira o vírus. Isso aqui tem a ver com o áudio. Aqui é a placa. Aqui é o meu antivírus. Édise. Isso aqui... Não sei se tem um positivo aí. Ok. Aqui que é... A... A sua placa de vídeo. Aqui é em nuvem. E aqui é a parte de o áudio que eu tenho, né? O Spotify. Sempre que eu não vi um acesso, você pode clicar que tem alguma coisa. Tira aqui. Reunir agora. Essa parte de reunir agora, você pode fazer... Reunião com pessoas aqui. Por isso aí. Interessante, né? Sei que... Eu nunca fiz não. Deve eu fazer... Reunir a família. Reunir algumas pessoas. Aqui é o estado da bateria. Está dizendo que tem 4 horas e 46 minutos. Está em 97%. Reunir. Reunir. Aqui é o áudio. Não. Aqui é o áudio depois. Aqui é a internet. A minha internet é essa aí. Técio Birata Agenet. O que mais tem embaixo? Tira e bota aqui. Acesso à internet. Isso mesmo. Agora aqui vem o áudio. Fone de ouvido e alto-falante. Você escolhe. Ele é assim. Você colocou o fone de ouvido, automaticamente o computador vê e vai perguntar a você se você vai querer mudar para fone de ouvido ou não. Português é o meu idioma. O português é o Brasil. O teclado, quando tem aqui o embaixo, o teclado é português, Brasil, ABNT. Entendeu? Muita gente, por exemplo, se o cara for americano e estiver aqui, ele pode botar os dois. O espanhol, entendeu? O espanhol é mais ruim. O mais difícil porque o teclado é diferente em espanhol. Estranho. Bom, aqui, mudando, sai aqui para ver o outro. Aqui é a data. Diz a data completa. Terça-feira, 16 de janeiro de 2024. E aqui, tem até algumas mensagens, novas notificações. Quando tem notificações, aí você lê o que é que tem e limpar, se você quiser. Ou expandir para ver melhor. Pronto. Essa é a parte dos números que fica ali. Agora, vou fazer a parte para a gente... Por exemplo, está aí. O primeiro comando que eu vou fazer aqui das teclas... Porque a gente vê as teclas todas, né? Vou... No próximo vídeo, eu vou falar mais sobre as teclas. Mas aqui, ó. Control. Fn. Quer dizer, funções. A janela do Windows. Pode fazer várias coisas com ela. Alt. O espaçador. O alt. Gr. Tipo gramático, vai ver? Control. Esse outro símbolo aqui embaixo. O home. Que está em lei, né? Pz. Alt. Para cima. A seta. Pz. Down. Para baixo. End. Bom. Um comando. Eu estou aqui. Quero desligar o computador. Para finalizar aqui essa parte. Eu quero desligar o computador. Aí, o modo comum é você vir aqui. Certo? Clica aqui nessas anelas do Windows. Vai aparecer essas coisas. Você vai escolher nessas anelas do Windows. É desligar. Falou aqui desligar. Vou botar mais perto. Você clica em desligar. Desligar. Aí vem aqui. A parte de cima é desligar. Você clica e ele vai desligar. Essa é a forma padrão. Comum. Que todo mundo faz. Agora, se você estiver com algum problema. Está aqui ligando. Ligou. Vou botar aqui um exemplo. Você está na... Você está aqui com o Google. Abriu o Google. Está ouvindo alguma coisa no Google. Mas você tem que sair. Você tem que fazer alguma coisa. Então, como é que você vai... E alguma pessoa está lhe chamando. Você tem que ter pressa. Rápido. Para fazer uma coisa rápida. Entendeu? Aí, o que é que você faz? Você vem aqui. O comando é esse aqui. Com a mesma mão. Você vai apertar a letra aqui. O Alt. E vai procurar cá em cima. O F4. Cá em cima. Aí, clica os dois. Alt F4. O que vai acontecer? Quando você clica Alt F4. Vai saindo as coisas que estão ligadas. Entendeu? E aí? Por exemplo, aqui. Alt F4. Aí, apareceu. Essa caixa de diálogo. Deligar. Se você quiser deligar. Você clica em deligar. Se não. Você vem aqui na caixa de diálogo. Está vendo que eu vou também. Aqui, olha. Caixa de diálogo. Clica nela. E tem as opções. As opções são. Deligar. Trocar o usuário. Sair. Suspender. Deligar. Reiniciar. Então, eu vou. Deligar. Vim aqui na seta de. Para cima e para baixo. Aqui, olha. É. Pg up. Para cima. Pg. Então. Paz uma para cima. Paz uma para baixo. E aqui, olha. Você vai lá em. Escolhe. Eu vou escolher. Desse me ver. Deligar. Pronto. Para finalizar também. Deligar. Ok. Enter. O ok. Tudo é enter. Tem aqui, olha. Essa. Enter. O vídeo de hoje está bom. Por aqui. Até a próxima. Tchau. E aí, olha. E aí, olha.